Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de março. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Coronavírus, reforço na atenção primária. 90% dos casos podem ser atendidos nos postos de saúde. Sarampo, vacinação termina nesta sexta-feira. A meta é imunizar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. E veja também, vice-presidente Hamilton Mourão segue visitando a Amazônia Legal. Plano de ação do Conselho da Amazônia será divulgado ainda este mês. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil tem 34 casos confirmados do coronavírus. 893 casos suspeitos estão sendo monitorados. E uma decisão da ANS, a Agência Nacional de Saúde, definiu que os planos de saúde vão cobrir o teste para o coronavírus. Direto do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes. Oi, Alessandra, bom dia! Olá, Renata, bom dia! E é isso, os planos de saúde vão ter que cobrir o exame para detectar o coronavírus sem custo para os beneficiários. A medida foi acertada após uma reunião com representantes das operadoras de planos de saúde na sede da ANS. Lembrando que a cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com Covid-19 já é assegurada aos beneficiários de planos de saúde. No entanto, o Ministério recomenda que mesmo quem tem plano busque primeiro atendimento no SUS. 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos nos postos de saúde. Podem procurar os serviços da atenção primária quem apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coreza. O Brasil tem 34 casos confirmados de Covid-19 e 893 casos suspeitos sendo monitorados. Do total de pacientes doentes, 5 estão hospitalizados. Segundo o Ministério da Saúde, 90% dos casos do novo coronavírus são leves e podem ser resolvidos nos postos de saúde. Dos 42 mil postos de saúde, a gente tem 1.528 que já estão funcionando no horário estendido. O que significa esse horário estendido? Significa que essas unidades vão ficar abertas 12 horas diárias ou vão ficar abertas 15 horas diárias. Que a gente estima que as unidades fiquem até as 20 horas, até 8 horas da noite ou até as 22 horas. Também para reforçar a capacidade de assistência em saúde na atenção primária, o governo federal vai lançar um chamamento para cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. A ideia é que o novo grupo atue nos municípios de maior vulnerabilidade e que possuem maior concentração de pessoas, facilitando a circulação do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 900 milhões de reais serão liberados à medida que os casos de covid-19 forem surgindo aqui no Brasil. São 900 milhões de reais que estarão disponibilizados para os municípios que quiserem aderir ao programa e o Ministério da Saúde vai homologar essas adesões de acordo com a circulação e com a movimentação do vírus. E termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra o sarampo. A meta é imunizar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. A doença é grave e contagiosa. Este ano, três crianças já morreram por causa do sarampo. O retorno do sarampo, doença considerada até pouco tempo erradicada por aqui, surpreendeu o país e volta a preocupar. Só este ano, três crianças já morreram vítimas da doença. Os pequenos são os mais suscetíveis. Por isso, o Ministério da Saúde passou a adotar como medida preventiva a chamada dose zero. Esse pai veio logo cedo trazer a Liz de apenas seis meses para tomar essa vacina. Com essa epidemia que a gente está sabendo do sarampo, eu resolvi trazer para a gente ver se imuniza a criançada para não correr nenhum risco. O Brasil possui um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de vacinação do mundo. Mas a baixa cobertura vacinal é um dos principais fatores para o reaparecimento de casos de sarampo. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus circula na população, menos caso, nenhum óbito de preferência. De acordo com o Ministério da Saúde, só este ano foram confirmados 338 casos da doença em oito estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Alagoas. Atualmente, dez estados, incluindo Minas Gerais e Bahia, estão com circulação ativa do vírus do sarampo. Mesmo com o novo coronavírus em evidência, o Ministério da Saúde está atento e tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. Uma única pessoa infectada pode passar a doença para até 18 pessoas que não estejam imunizadas. A transmissão do vírus ocorre via aérea, ao tossir, espirrar, falar e respirar. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o próximo dia 13 de março e tem como foco a população de 5 a 19 anos. O João veio com o pai atualizar a caderneta. A gente aproveitou e fez uma vacina de febre amarela, que era a única que estava faltando. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas façam o mesmo. A campanha é um chamamento, é um alerta para que as pessoas atualizem o seu cartão de vacina. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde. As pessoas podem procurar, mesmo com o término da campanha, a partir da semana que vem. As salas estão funcionando normalmente. Coronavírus e disputa pelo preço do petróleo. Diante desse cenário, o Brasil trabalha para blindar a economia e reduzir os impactos que possam prejudicar o crescimento do país. Não é isso, Glauco de Queiroz? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, que chegou nesta madrugada ao Brasil, depois de uma viagem de quatro dias aos Estados Unidos, se reúne hoje, por volta das 10 da manhã, no Palácio do Planalto, com os ministros da Economia e da Secretaria-Geral de Governo. É o momento em que todo o governo, toda a esplanada está mobilizada, empenhada para blindar a economia e evitar prejuízos, evitar, assim, diminuir os prejuízos possíveis aí com a onda de coronavírus. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou um ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo a aprovação de projetos prioritários para a equipe econômica. No texto, Guedes explica que a aprovação das reformas administrativa e tributária, o mais rápido possível, podem abrir espaço no orçamento para estimular a economia. Glauco, e aí no Ministério da Economia, daqui a pouquinho, o governo apresenta aí a projeção do PIB, não é isso? Isso mesmo, Renata, está marcada para, daqui a pouco, uma coletiva aqui no Ministério da Economia para a apresentação de novos números da projeção do PIB para 2020. Ontem, o secretário especial da Fazenda, Valdari Rodrigues, que vai estar presente nessa coletiva para comentar os novos números, disse que a equipe econômica trabalha com um crescimento acima de 2% do PIB. E disse que, apesar da crise econômica global, não há previsão para mexer nas regras do teto de gastos. E também disse que está descartada, além dessa mudança no teto dos gastos, o secretário também falou que um dos cenários possíveis para driblar a crise econômica é o contingenciamento. Renata. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o IBGE divulgou agora há pouco que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de fevereiro, ficou em 0,25%, depois de variar 0,21% em janeiro. Foi o menor resultado para um mês de fevereiro, desde o ano 2000, quando o índice foi de 0,13%. E como a gente viu, o presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil. Ontem à tarde, ele esteve na fábrica da Embraer, na cidade de Jacksonville. Lá, se reuniu com representantes da empresa e visitou o hangar da companhia, onde cumprimentou funcionários e conheceu o Super Tucano A-29. É a única aeronave de ataque leve com um certificado de tipo militar da Força Aérea dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro falou sobre a importância da Embraer durante essa visita. E no último dia de visita aos Estados Unidos, o presidente voltou a se reunir com empresários e recebeu as chaves da cidade de Miami. Um dia depois da queda histórica das principais bolsas de valores do mundo, causada pela crise do petróleo envolvendo Rússia e Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera que essa guerra de preços beneficie o consumidor brasileiro. A política que a Petrobras segue é de preço internacional, então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba. O presidente Bolsonaro também anunciou que foi dado o primeiro passo para o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Conversando os sábados com o presidente Trump, discutimos as questões pontuais, como há interesse para o americano, a questão do etanol, o cano de porco, eu pedi para ele que nós deixassem as questões pontuais e discutíssemos de forma mais ampla. Ele concordou, então as nossas assessorias vão começar a discutir um livre comércio mais amplo dos Estados Unidos. O último dia de agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Miami foi de novos encontros com empresários. O presidente voltou a afirmar que quer resgatar a credibilidade e a confiança do país e que quer transformar o Brasil em um país mais fácil para se fazer negócios. As reformas tributárias e do serviço público estão no pacote. O presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do prefeito de Miami as chaves da cidade. Senhor presidente, hoje é um dia que marca uma nova era na relação entre Miami e o Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão segue fazendo um giro pelos Estados da Amazônia Legal com o objetivo de planejar as ações do Conselho da Amazônia. Hoje ele está no Acre. Vamos então até a capital Rio Branco conversar com Dimas Soldi. Ele traz os detalhes para a gente. Oi, Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Daqui a pouco o vice-presidente da República, Milton Mourão, se reúne com o governador do Acre, Gladson Camelli, aqui no Palácio do Governo, em Rio Branco. Essa reunião faz parte das ações do Conselho da Amazônia Legal, que é presidido por Mourão. O objetivo é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. E no dia 25 de março, será lançado o plano de ações do Conselho. Ontem, Mourão esteve em Cuiabá, onde se reuniu com o governador Mauro Mendes e esteve também em Porto Velho. Quem esteve por lá, em Rondônia, foi a repórter Cláudia Boiunga. Vamos ver. O vice-presidente Hamilton Mourão está percorrendo os nove estados da Amazônia Legal para dialogar com os governadores e formular o plano de atuação do Conselho da Amazônia. Nesta terça-feira, ele teve uma reunião com o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, que apresentou as demandas do Estado. Ele apresentou de forma muito bem organizada todas as ações que o Estado vem fazendo, notadamente aí na questão da preservação do meio ambiente, da questão da preservação da terra, das áreas de proteção, das próprias ações de fiscalização que o Estado tem condições de realizar, problema das queimadas. Durante a visita, Mourão afirmou que é preciso atuar na fiscalização e na repressão das queimadas. Sobre o problema do desmatamento, ele defendeu a integração dos três sistemas de monitoramento de queimadas que existem no Brasil. A primeira coisa é integrar esse monitoramento de modo que todo mundo esteja falando a mesma coisa. Porque tem Estado que tem recurso para comprar, tem Estado que não tem. E a segunda coisa é a repressão. O Conselho Nacional da Amazônia foi criado em 1995, mas não tinha saído do papel. O presidente Jair Bolsonaro reinstalou o órgão e colocou Mourão para coordenar as ações. Entre as atribuições está a coordenação de ações para prevenir, fiscalizar e repreender ilícitos na Amazônia Legal. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá! E aí E aí E aí